Nos últimos tempos eu vinha dizendo, então, até meio pesaroso, que era grande a possibilidade dos melhores dias do bicho papão Tony Ferguson no MMA já terem ficado pra trás. Só não cravava porque Justin Gates e Charles Dubronx, os últimos a nominá-lo, são sinistros e poderia ter rolado uma questão de encaixe. Aí era o caso de contra o cara que pega mais pesado na categoria ou contra o melhor jiu-jitsu, o jogo esquisito do Tony simplesmente não funcionou. Mas nesse sábado contra o número 9 do ranking, o Beneil Darius, que é duro, mas ainda não tinha vencido nenhum top 5, a gente descobriu de forma definitiva que os 37 anos e principalmente a alta quilometragem, tantos knockdowns e tantos golpes pesados absorvidos começaram a pesar. E Ferguson foi absolutamente dominado mais uma vez. Foi um 3x0 em que Darius saiu com o rosto limpo e sem correr qualquer tipo de risco. Botou pra baixo 3x1 por round e controlou tranquilamente a luta no chão. Aliás, controlou é pouco, porque Darius chegou a encaixar uma chave de calcanhar justíssima que na hora Ferguson fez todas as caretas que podia. Só não bateu pelo exato mesmo motivo que o fez sobreviver àquela chave de braço do Charles Dubronx. É guerreiro, não se rende. Porque na entrevista coletiva pós-luta, Darius chegou a dizer que ouviu os ligamentos do Ferguson rompendo e que foi alto. E mais, todas as vezes em que trocaram em pé, Darius levou a melhor. Deu até a impressão que nocautearia se insistisse um pouco mais por ali. Ou seja, o cara que entrou como zebra pra essa luta ainda se deu ao luxo de escolher como venceria. Dana White resumiu da seguinte forma, abre aspas. Ele teve uma noite dura e teremos que conversar sobre o futuro. O tempo pega todos nós e definitivamente pegou o Tony. Geralmente quando Dana fala em conversar sobre o futuro é porque ainda há margem pra mais uma chance, uma despedida ou coisa do tipo. Não acho que pelo histórico ou pelo nome que tem, afinal, mesmo em má fase, Ferguson foi comevente de pay-per-view, ele será sumariamente demitido. Bem ou mal, ele ainda tem vaga naquele circuito de veteranos. Pode receber o Nick Dias de volta, pode fazer a revanche com o Donald Cerrone e por aí vai. O ponto é que Ferguson como top, nome ativo na corrida pelo cinturão, acabou. Na coletiva de imprensa, um repórter até citou na pergunta que fez pro Dana White que o Ferguson, sempre conhecido pelo volume de jogo, aterrissou algo como 30 golpes nos últimos 30 minutos em que esteve no octógono. E a notícia de que o bonde da história passou no caso dele é especialmente triste, porque Ferguson é um daqueles caras que mereciam sorte melhor na carreira. Ter no currículo um cinturão interino do UFC, claro, não é ruim, mas pelo que fez e pelo potencial que tinha, sair de cena sem sequer ter disputado o cinturão linear, convenhamos, é um golpe duro demais. Aí a gente vê mais uma vez como MMA não é ciência exata e fatores como sorte e timing entram muito mais em cena do que se imagina. Por exemplo, Michael Chandler teve hoje a chance de virar campeão linear do UFC depois de apenas uma vitória. Já pra Ferguson, as estrelas não se alinharam em 6 anos ou 12 lutas de invencibilidade. Digo sem medo de errar que nesse esporte pouquíssimos caras tiveram tantos infortúnios e foram vítimas de azar e timing ruim como ele. Lembrem-se que nada mais, nada menos do que 5 lutas contra o Habib Nurmagomedov foram canceladas, um recorde histórico, sendo 3 delas por problemas com o Russo. A carreira poderia ter sido completamente diferente se qualquer uma dessas lutas tivesse acontecido. Enfim, também não dá pra ficar lamentando pra sempre e se deixar tomar pela amargura. Vida que segue, as coisas são como elas são. Se por um lado Ferguson tá na descendente, por outro, o BNU Dariush acende, vira top 5 e entra naquele clubinho. Michael Chandler, Rafael dos Anjos, Justin Gaeth, o perdedor de McGregor versus Porier, são todas boas possibilidades pra ele na próxima rodada. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre mais essa pouquíssimo inspirada, pouquíssimo motivada atuação do Tony Ferguson, que tinha até o Freddie Roach no corner, lendário treinador de boxe, treinador do Manny Pacquiao, inclusive. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que as camisas do sexto round serão sorteadas para os membros do canal, que também participam do nosso conteúdo e ajudam no crescimento do sexto round. Se quiser virar membro, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E nesse mesmo UFC 262 fiz mais duas resenhas. Falei sobre Charles Dubronx versus Michael Chandler e também sobre Ronaldo Jacaré versus André Sergipano. Elas vão aparecer nos links aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.